Olá, criancinhas, como vão vocês? Olha aqui a Tia Josi e o Brunão, trazendo mais uma atividade para os nossos queridos bebês, que nós estamos morrendo de saudade. Pessoal dos projetos da Escolinha Rio Cello, vamos aprender uma música de um chapéu. E olha que maneiro, esse chapéu tem três pontas. Viu, Brunão? Você consegue contar as três pontas? Cada ponta tem um pompom, olha que maneiro. Um pompom, dois pompons, três pompons, três pontas. Três pontas, e essa música é muito maneira, porque ela ajuda a gente a fazer várias coisas. Então, em primeiro lugar, vamos ensinar a música para ele de como é? Agora, vamos cantar. Então, olha só, escuta bem. O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas. O meu chapéu, se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas, o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Será que as crianças conseguiram aprender essa música para o meu? Mole, mole, né? É fácil, né? Mas então a gente podia fazer uma coisa mais difícil. Ah, é sim. Eles são muito espertos. Desafio. Desafio. Que tal se a gente tirar a palavra... Chapéu. Chapéu. Então não pode cantar chapéu? Não pode cantar. Mas o que a gente vai fazer na hora que a música tiver que falar chapéu? A gente fica assim, ó. Ah, então vamos cantar. Coloca o chapéu na cabeça. O meu tem três pontas, tem três pontas, o meu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu. Ah, e chegando de letra? Poxa, então tem que fazer um pouco mais difícil. Eu quase nem perdi aqui. Para mim já foi difícil. Foi difícil. É porque você não sabe cantar e tocar o mesmo tempo. Ah, deve ser isso. Eu preciso de mais um cérebro, né? Para ver se rola. É, talvez você tenha que treinar mais um pouco. Vou treinar. Então vamos treinar mais uma vez. Mais uma vez, só tirando chapéu, né? Tudo bem. Então vamos lá, de novo. O meu tem três pontas, tem três pontas, o meu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu. Agora eu acho que comecei a entender. Agora você tem que acertar tudo. Então eu acho que vou te dar outro desafio. Ai, meu Deus. Será que as crianças em casa vão conseguir? Ai, meu Deus. Vamos tirar mais uma palavra. Ai, meu Deus. Por favor, a gente tira chapéu e tira mais o quê? Pontas. Pontas. Então vamos ver como é que fica. Vai, maestro. Vai, maestro. O meu tem três, tem três. O meu, se não tivesse três, não seria o meu. Parabéns, meu amor. Agora eu estava pensando aqui que a gente tem umas crianças muito espertas. Tem. Sabe que essas crianças podem, além de não cantar a palavra que a gente pediu para tirar, eles também podem tocar no lugar certo. Tocar na hora do chapéu. É. Tocar na hora das pontas. Isso. Então vamos escolher aqui. Será que eu consigo fazer, Bruno? É uma coisa meio difícil. É. Mas eu vou tentar. Eu que tenho meu cérebro aqui, não consigo fazer isso não. Mas faz aí. Eu vou fazer chapéu aqui. Mas lembrem, crianças, que o chapéu tem dois pedacinhos. Olha. Chapéu. Ah, e pontas também. Pontas. Então vai ficar muito fácil. Preste atenção. Vem com a gente. Olha como ficou a música aqui em Bandeira. Sim, vamos lá. Bruno, que tal se a gente fizer um pouquinho mais rápido? Eu acho que vai dar. Caraca, calma, calma. Deixa eu apertar aqui o botão de cérebro de turbo. Vai ser a última vez, eu tô comendo. Conta o turbo. Só que vai ser mais rápido a música. Mais rápido. Vamos lá. Aê, gente, até a próxima aula. Tá bom. Treina em casa. Essa música é muito maneira. E até a próxima aula.